Aqui já é uma simulação externa do incêndio do prédio do anexo 1 da Câmara dos Deputados, esse prédio alto aqui, que é conjugado com uma parte também do Senado, uma espécie de torre gêmeas. E aí os funcionários estão sendo treinados para um eventual incêndio dentro do Congresso Nacional. Aí dentro há uma simulação de fumaça, as pessoas estão saindo em fila, e aí há uma colaboração tanto da Polícia Legislativa, da Câmara dos Deputados, como do Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros Civil aqui que faz, que presta o serviço ao Congresso Nacional. Então aí tem uma simulação, com utilização inclusive de ambulâncias. Há uma orientação aqui gravada para que as pessoas saiam com calma. Então só lembrando que isso aqui é uma simulação de incêndio no Congresso Nacional.